Oi, tudo bem? Nesse vídeo, coloquei questões comentadas sobre o Windows 10. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo, tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, então vamos lá. Questão 1 No Windows 10, onde se encontra a opção para exibir e gerenciar dispositivos e impressoras? Alternativa A, painel de controle. Alternativa B, gerenciador de programas. Alternativa C, gerenciador de tarefas. Alternativa D, controle de hardware. E alternativa E, configurações do sistema. Bom, como eu sempre faço nas questões comentadas, eu vou dar 10 segundos para você tentar responder. Ok? Então vamos lá. A alternativa correta é a letra A, painel de controle. O painel de controle é onde ficam os itens de configurações de dispositivos e opção de utilização como som, data e hora, aparência e o funcionamento do Windows. Você também pode desinstalar programas, dentre outras funções. Questão 2 No sistema operacional Windows 10, qual das alternativas a seguir é um nome válido para uma pasta? Alternativa A, acerta com processo. Alternativa B, dois pontos processo. Alternativa C, underline processo. E alternativa D, asterisco processo. A alternativa correta é a letra C, underline processo. No Windows, os nomes das pastas podem conter 260 caracteres, podendo ser espaço em branco, número ou letras. Pode ser usado também símbolos, com exceção dos reservados pelo Windows. Nós temos as barras, as aspas, setas, interrogação, asteriscos e dois pontos. Questão 3 Ao trabalhar com arquivos no Windows 10, é possível diferenciar um atalho de um arquivo original por meio de várias características. Considerando-se as propriedades visuais que caracterizam os ícones de ambos, o ícone de um atalho diferencia-se por ter Alternativa A, um triângulo amarelo à esquerda. Alternativa B, uma seta justa aposta. Alternativa C, uma nuvem sobreposta. E alternativa D, um cadeado ao centro. A alternativa correta é a letra B, uma seta justa aposta. Então é só você reparar que o atalho tem uma seta justa aposta no canto inferior esquerdo. Está aqui. O atalho é uma maneira rápida de abrir um arquivo, pasta ou programa. O atalho não tem conteúdo algum e sua única função é chamar o arquivo que realmente queremos e que está armazenado em outro lugar. Questão 4 O redimensionamento dos ícones da área de trabalho do Windows 10 pode ser feito clicando-se com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolhendo-se na janela disponibilizada a opção Exibir e, em seguida, selecionando-se o tamanho desejado para o ícone. Essa observação está certa ou errada? Ela está certa. Você tem as opções de ícones grandes, médios e pequenos. Nessa janela você tem também as opções de organizar ícones automaticamente, alinhar ícones à grade e mostrar ícones da área de trabalho. Questão 5 Você precisa liberar espaço em disco e, para isso, quer remover arquivos temporários desnecessários. Assinale a alternativa que indica corretamente as ferramentas do Windows que você vai utilizar. Alternativa A Gerenciador de tarefas Alternativa B Ferramenta limpeza de disco Alternativa C Ferramenta restauração do sistema Alternativa D Desfragmentador de disco E Alternativa E Central de ações A alternativa correta é a letra B Ferramenta limpeza de disco A limpeza de disco remove todos os arquivos temporários e desnecessários para liberar espaço em disco. As opções de grupos de arquivos que podem ser removidos são Arquivos de programas baixados, arquivos de internet temporários, relatórios de erros do Windows, cache de sombreamento DirectX, arquivos de otimização de entrega, a lixeira, arquivos temporários e miniaturas. Questão 6 Um usuário criou um documento de texto, fez edições, salvou as alterações e por fim fechou o documento. Em seguida, ao tentar reabri-lo a partir das pastas que comumente utiliza, não conseguiu localizá-lo. Em relação ao Windows 10, versão em português, o aplicativo que permite encontrar documento em qualquer pasta do computador é Alternativa A Assistência rápida Alternativa B Lupa Alternativa C Explorador de arquivos Alternativa D Ferramenta de captura E Alternativa E Unidade de recuperação A alternativa correta é a C Explorador de arquivos O Windows Explorer, ou Explorador de arquivo, auxilia o usuário em exibir os conteúdos do computador e locais da rede de forma hierárquica. Ele faz o mapeamento e organização de locais e conteúdos. Ele é um gerenciador de arquivos e pastas na qual você pode executar várias tarefas como copiar, excluir ou mover. Permite mover ou copiar arquivos entre diretórios. Questão 7 Qual gráfico de monitoramento não se encontra na aba desempenho do gerenciador de tarefas no Windows 10? Alternativa A CPU Alternativa B Memória Alternativa C Disco Alternativa D Segurança E alternativa E Wi-Fi A alternativa correta é a letra D Segurança Aqui eu coloquei uma imagem do gerenciador de tarefa na aba desempenho E aqui estão tudo que ele monitora os gráficos Então ele monitora a CPU, a memória, o disco, a internet, Wi-Fi e Bluetooth Então aqui a gente já vê que segurança não faz parte desse monitoramento O gerenciador de tarefa é uma ferramenta onde você visualiza os processos e execução no sistema Como o consumo de recursos de cada processo Um atalho direto, se você quiser ir para ele, é o Ctrl mais Shift mais Escape Agora nós temos um atalho indireto que é Ctrl Alt Del Ok? Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal Eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter Fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila O Pix está ao lado E é só apontar o celular para o QR Code Ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo E no comentário fixado E desde já eu te agradeço Bom, então não esqueça de dar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar Eu aguardo você no próximo vídeo Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Dar um like e compartilhar Abraços e até o próximo vídeo